Vocês que estão chegando aí, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Você está no canal Pássaro Eletrônico, que eu sou José Alves. Ensina como baixar o canto. Ô Eric, vou ensinar sim, cara. Vou ensinar agora. Presta atenção aí. Eu vou te ensinar como é que baixa o canto agora. Vou até colocar aqui na tela do computador. Olha só, Eric, você está vendo esse site aqui, ó. Se você quer baixar canto, presta atenção. Depois eu vou ensinar de verdade aí, mas eu só vou fazer uma média aqui. Você que quer baixar o canto do pássaro, você faz o seguinte. Presta atenção, hein. Você vem aqui, ó. Pássaro Professor. Pássaro Professor. Clica aqui. E aí você tem aqui, olha. Baixar canto, tá vendo? Baixar canto. Curió, bicudo, trinca-ferro, coleiro. Tem aqui os pássaros que você deseja baixar. Opa, mas aí é pago. Sim, claro, é pago. Mas você vai ter um canto exclusivo para ensinar. Mas, se você disser assim, não, eu não quero pagar. Eu quero baixar um canto aqui para me colocar para o meu pássaro de graça. Quero baixar um vídeo da internet. Como é que é feito? Bom, vamos lá. Você vai chegar aqui, olha. Você vai chegar aqui no meu canal, por exemplo. Deixa eu ver aqui um canto que eu coloquei para ensinar o pássaro a cantar. Eu fiz aqui uma edição e eu coloquei aqui para fazer como muitos gostam de fazer. ensinar o pássaro com o próprio canto que está no YouTube. Esse aqui mesmo, é esse canto aqui mesmo. Deixa eu ver se é. É esse aqui mesmo. Olha só, eu que nem um louco ali, aparecendo ali e mostrando a legenda, enfim. Esse vídeo tem, ele tem uma duração, ele tem uma duração de 45 minutos, tá? Que é o total da edição que a gente faz. E aqui o que acontece? Você pode fazer o seguinte. Você pode baixar esse arquivo aqui todinho para o seu computador. Esse qualquer vídeo. Você chega aqui, olha, na parte de cima do vídeo. Você está vendo aqui em cima? Deixa eu ver se está aparecendo o meu mouse, tá? Eu estou ensinando como baixar, tá? Isso aí serve para você baixar qualquer vídeo no YouTube. Qualquer vídeo, você baixa ele aí direto no seu computador. Isso aqui é uma dica aqui para o meu amigo Eric Oliveira. Você vem aqui, olha. Você entra. Vou pegar aqui para você ver. Eu estou entrando aqui no meu canal. Aí você vai nos vídeos. Isso aí você pode fazer em qualquer canal que você quiser baixar o vídeo lá. Aí eu vou baixar o áudio desse aqui, olha. Que está 30 minutos de canto e 15 minutos de som de ondas do mar. Eu vou baixar ele. Eu quero baixar esse áudio todinho aqui no meu computador. Está prestando atenção aí, né? Então, olha. Presta atenção. Você vem aqui no YouTube. Vocês vão ver como é que ele é baixo. Como é que ele vai ser baixado, olha. Então, mais uma vez que eu cliquei errado aqui e acabei tirando da tela. Aqui você faz assim, olha. Você coloca aqui o mouse. Dá um clique ali. E aqui você faz assim, olha. Deleta no nome www.youtube.com Você clica antes do ponto E aí você deleta a letra E Deleta a letra B E deleta a letra U Fica escrito, presta atenção nisso, ó. Fica escrito com o link todo Menos as três letras que eu deletei Aí fica youtube.com Agora você vai dar um enter aí no teu computador Presta atenção. Eu vou dar um enter aqui no computador Depois de ter deletado as três letras antes do ponto Youtube.com Você deleta as três letras antes do ponto Agora eu vou dar um enter Presta atenção no que é que vai acontecer Olha aí Vem aqui para yout.com Bom, isso aqui é um site Isso aqui é um site É pago Tá? Você consegue fazer uma conta gratuita Mas você precisa assinar Para você conseguir baixar com alta resolução e tudo mais E aqui você está vendo O vídeo veio para cá O meu vídeo está aqui Aqui você consegue baixar o vídeo todo Ou você consegue diminuir o tempo que você quer baixar Digamos que você quer baixar tudo 45 minutos Aí você deixa tudo selecionado Tem aqui o formato MP3 Você consegue baixar em MP3 Consegue baixar MP4 e GIF Imagem de GIF Também E aqui você tem Está selecionado aqui MP3 E aqui tem as resoluções Observe que para mim está liberado pelo meu plano Está liberado para baixar até em 128kbps Lembrando, eu falo sempre que o MP3 A maior resolução do MP3 é 320kbps Está aqui Mas o meu plano não atende Porque eu não assinei com esse plano Então aqui, se eu clicar aqui, ele não me dá opção Ele me manda aí para o PRO Que é o plano pago Mas eu consigo baixar em 128kbps É uma resolução de áudio fraca Não é boa É por isso que eu digo Você tem que saber baixar Para você colher o áudio da melhor forma Bom, eu vou baixar Eu vou diminuir aqui o tempo para baixar rapidinho Só para vocês verem, né? Isso aqui eu vou fazer Porque se eu deixar 45 minutos vai demorar para baixar E aí você clica aqui, ó E aqui você clica aqui E ele vai começar a ser baixado agora Presta atenção como é fácil Estou clicando E aqui Está baixando aqui no meu computador já Olha aqui, ó Estão vendo aqui? Está baixando aqui, ó Dessa forma Você consegue baixar Bom, como vocês puderam ver Já terminou de baixar Esse canto que eu baixei Ele vai estar aqui, ó Está vendo? Está baixado aqui Vocês estão vendo aí? Está baixado Aqui agora eu precisaria editar ele Eu teria que trazer ele para cá Só que ia me dar muito mais trabalho Por causa da resolução, hein? Olha aí A resolução não fica boa Fazendo daquela forma É uma forma de baixar Mas não é uma forma profissional Só estou falando para vocês Que Não é uma forma profissional 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 Não é uma forma profissional